A Câmara de Vereadores de Jaguaraçu prepara os trâmites jurídicos para receber o primeiro suplente da cadeira deixado por Antônio Isaías Gonzaga, que era do PL e morreu no fim de semana. Marcos Valério Maceno, do mesmo partido político, o Major Maceno, ele deve assumir a vaga e a Gisele vai contar sobre isso. A tristeza para a cidade, né Gisele, mas a vida continua, tem que ter essa troca de representante, né? Nico, a suplência é do Marcos Valério Maceno, do PL, conhecido ali em Jaguaraçu como o Major Maceno, ele que deve assumir a cadeira de suplência em reunião nesta quinta-feira, reunião ordinária na Câmara de Vereadores. A Câmara de Jaguaraçu já notificou o suplente que deverá apresentar o diploma de eleição conforme o regimento interno da Câmara. Major Maceno recebeu 89 votos nas últimas eleições municipais e na reunião ordinária desta quinta-feira também será decretada extinta a cadeira do vereador Antônio Isaías Gonzaga, do PL, que, né, infelizmente, conforme a gente já mostrou aqui nos nossos jornais, ele morreu em decorrência de um incêndio no último fim de semana em Jaguaraçu. Nico? Nico?